Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Será que tem drone? Será que tem mute? Tem mira? Ó, vou fortificar aqui e deixar do canto aberto, né? Ah, eu fui pro lado errado, fui pro lado errado, lado errado, lado errado, lado errado, lado errado, é... Ah, filha da mãe, peguei... Peguei, não. Ó o drone da... ó o drone da Twitch aí, ó. Detonou já? Detonou o Twitch? Não. Não? Não. Oxe, cadê o drone dessa... Peruca. Peruca. Peruca de mim. Pegado pra ela? Não. Só nos zoa me aprei aqui, hein, queria ser pro. Queria ser pro, tenta ver uns tiros nos telhado aí pra distrair os caras. Vai se favor pra nós, moleque? Vou pegar um spawn kill aqui, top. Cara, com medo, tô liso. Câmera ativada. Tá? Tem umas camerazinha pra ajudar a nós, hein. Fecharam a vossa pão? Nossa pão tá fechada, mano. Ah, cara, essa aqui tá... Rapaz, tá afiada. Pode fechar aí, eu fecho. Aqui é kamikaze, hein, mano. Fica todo mundo aqui dentro, eu não vou ficar não. Não abre as miras, só abre no final, hein. Ah, morri dronando. Morri dronando, veado, lá em cima. Tem um lá em cima, tem dois ali, ó. Ó, quem tá ali, tem um lá em cima, quem tem doze. Quem tem doze? Eu, ó o sled aí, ó. Anônimo, joga ali, ó. Tem coragem, joga ali. Gabriel, se você não tá assistindo, ó, desliga. Abaixa. Um atalho sled? Você não tá não. Não. Eu tô vendo que você não tá. Tá desenhando o dedo. Entrou o bombeiro embaixo. Outro. Entrou o bombeiro embaixo. Ah, miada, mamãe. Onde que esse cara entrou? Deu a volta, mano. Cris, na direita, Cris. Na direita tem. Boa. Tá bom, mano. Valeu. Mano, proteger a área é um lixo, mano. É bom, pô. Mano, eu tô... É nada, mano. Tem que ser frost, kepka, arame. É, então. É um bagulho pra zoar, né? Temos dois lados, mano. Isso aí é tomado de qualquer volta. Porra. O sled ali tá... Tá estranho, hein? Tá estranho. Tá passando batido, tio. Caralho, o sled me matou dronando lá em cima, mano. Também. Ó, o Cris danadinho. Já levou logo dois. Encontra a localização do container biológico. Sim, sim. Muito bem. Container biológico localizado. Bosta. Não era pra ter ido, mano. Quando eu vi que você foi no... Putz. Tudo bem, vai. O quê? O quê? O quê? 10 segundos. 5 segundos pra inserção. Proxima até o contêiner biológico e proteja-o Desculpe 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 Eluia 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 A atividade de cria da fonte é proteger o container Assim que a ameaça forneu trabalho para suspender a proteção da sala Eluia Eluia Aaaaaah Eluia 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 Tem dois está dentro do bombe Tem dois está dentro do bombe O dronando Vamos, mano, vamos Saiu aí, ó Tem mira, tem mira, tem mira Cuidado As costas, costas Ah, mano, por que eu fui? Boa, boa Deixou os caras todos confusos agora, ó Boa, moleque Caraca, jogou muito, hein, mano Zica aí, queria ser pró De novo, ralamos o Cris, aí, Cris Chupa O arame aí, galera Os caras fazendo um pixelzinho em cima, vocês viram? Precisamos proteger o container violativo Agora fechamos essa porra toda Não vou botar a cara, vamos esperar esses bonecos entrarem O que você vai jogar? O Drone Twitch Pegou? Pegou? Não, eu ainda não Cadê o Drone Twitch? Peguei não, mano Cadê essa bosta, esse drone que entra aqui, a gente não acha mais, irmão Fecharam a sapão? Fecharam a sapão? Não Não Frosso, não, sapão Frosso Entrou Montagne, ó Entrou Montagne Vixe, Maria Só vi o cano da espingarda Arrasta ele pra cá, ó Arrasta ele pra cá, ô Não, caramba, você vai destruir minha Frosso, mano Dá a volta, dá a volta neles Entrou por aí, pelo jeito, hein Ó Tem uma frosha aqui pro Montagne E tem uma frosha atrás de negócio lá Tem quebra, tem um cara e tudo Segura aí Ó o sapão, ó o sapão Ó o sapão Me deitaram aqui, ó Não vem, não vem Deixa ele vir, deixa ele vir Caraca, a gente não morre não? Toma Não vai pra lá não, vai pra lá não Que tá Tem um buraco aí Cai na ratoeira Cai o Frosso Não, tá no Frosso, tá no chão Pega a outra, esquece ele Esquece ele, esse tá pego Ô moleque Frosso bem, abraça Fala aí, esse viado pegou eu aí, mano Ladrão de kill Né? Eu queria ser pro, dá pra parar de arrastar nós? É, sempre Vai ser em cima, né? Os caras ganharam embaixo Ó, a gente ganhou em cima deles Nós ganhamos em cima deles, né? Opa Ó o Santista tocando pra nós Toca pra nós aí, Santista Não, não sei tocar não Quem tá arranhando o violão? Cantou do... É o Aleph É o Aleph? Ah, é o Aleph que toca Mamadeira do quê? Aleon Mamadeira Você quer mamadeira dela? A rosa? Ixi, vai ter que ir na farmácia Vai segurando Filha, papai ama vai ser, viu? Tem um boneco fazendo pixel ali Toma, filha Toma Lógico, tem que fazer Tem que tomar leite, velho Ó Abriram o sapão do segundo andar Abriram o sapão do segundo andar Então, hein? Então o vai ficar marotando Pera aí, eu vou Bota a cara aí não, Cris Tem cara aqui, ó Cadê o Nene? Ah, tá ali no chão Deitadinho Não passa aí não Não passa aí não, Santista Não, mas aqui não pega eu não, mano Aqui não pega eu não Aquele pixel ali, ó Ah, não tem não Não é aqui que faz o pixel Não, mas é bom Não, o que pega ali, ó Ali, ó Ali pega, tô vendo Ali, né? Ali eu tô vendo Mataram ele? Pelo menos ele não tá ali não Eu tô mirado ali Toma 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 Tenei Cara, eu não tô botando uma fé naquele pixel ali não, hein Pera aí que eu vou dronar Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí, tem frost aqui pelo jeito Tem frost Tem frost Tem frost Ah, mano Mano É que eu vi a cara da Valky Tá os três dentro A Valky tá... A Valky tá do seu lado direito, Santista Já viu ela? Já foi Já foi Já foi O Hulk tá atrás do bomb Atrás do bagulho branco Do Hulk não O... Bandit Ah, tinha frost ali mano Não vi Nossa, pelo menos não morri Deixa eu botar um aqui, vem cá Vem cá que eu vou colar em você Nossa É, o menino queria ser pro Desse jeito não dá Respeita a história do querer ser pro, moleque Mostro Eu vou jogar só essa, mano Vou jogar essa e vou fazer uns trampos aqui em casa E depois eu volto Eu também tô correndo também Eu também tô correndo também Vou trocar o chuveiro aqui, mano Vou trocar o chuveiro aqui Ixi Eu queria ser pro, eu vou de frost Passa aí, passa aí, como se trocar um chuveiro Na verdade eu vou trocar só a resistência Do chuveiro Desliga a chave lá, 220, irmão, te taca na parede Ele não Ele tá dentro de onde Acho que ontem ele ficou o dia inteiro Acho que ele ficou o dia inteiro ontem Vendo um vídeo no YouTube Pra poder hoje trocar Santista, aqui é o eletricista profissa, molecote Esse aqui é o medo Aqui é o eletricista que você respeita, Santista Apesar de uns trampos aí na sua casa aí, molecote Tá ligado, né? Tá de um homem aí, Santista? Tem um sapão? Só o que eu zera agora Só mais cinco segundos É hora de cuidar um fogo da proteção Proteja o contêiner biológico a qualquer custo Cara Vou ler meu fuse aqui, hein, meu Dispositivo ativado Instalando um tapete de armadilha Dispositivo ativado Não, em que quebrou fui eu Ah, lepinho Lá em cima tem o blitz Olha o blitz, ó Valei, mano O fio de lá em cima Tem um cara aí, Cris Os inimigos estão protegendo o contêiner Agora de ir pra cima Evite que os inimigos protejam o contêiner Cinco balas, Cris Cinco balas Ali do lado do... Ali é o blitz do seu lado esquerdo Ah, não, não É um tambor Jesus Tá gravado, hein? Jesus, amado Como é que eu mato esse filho da puta? Nossa Já era Tinha gravado isso ou não? Não Não gravou isso? O Alex ficou fodido no... O blitz E o tambor Fui eu correndo o blitz, pô Não, que eu falei que era o blitz Nossa, moleque Não, não, não Tem LED, ó Que isso, mano E aí, Cris? Tem um LED aí Tem que entrar, tem que entrar Ele tava lá Tá não, tá não? Mentira, mano Ele não tá aí, não Ele tava aí dentro, ó Olha lá, ele lá, ó Nossa 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 Buscou o que eu quero ser pro 9 barra 1 Porra, mano Você é louco, mano Mitou, mano Você é louco Ele levou geral mesmo? Caralho, eu queria continuar com esse squad aqui Mas eu vou ter que trocar o chuveiro É o jeito, né, irmão? Também Falou pra vocês aí Amanhã tem dois vídeos lá, ó Queria ser pro Você é louco Tá, mostra aí E aí, Cris, hein? Que mitada, moleque Logo na final, hein? Internet ajudou agora, foi? Easy 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 E eu Foi pra prata, Cris? E eu, Santista Ali, ali, ali Quando fui ver, era um tambor Era um tambor Era o tambor Do Adafá Meu Deus do céu, mano Falou pra vocês aí Até mais Valeu E aí